que tem uma ordem que tem que fazer pra nós a responsabilidade e o reciclo 6 vai dizer aquele que leva o que meu irmão? andando voltará sem dúvida nós vamos dar um passo de fé aqui esta noite pra quem tem fé? talvez o culto pra alguns já tem pastor o culto é terminou pra mim mas o culto não terminou ainda não porque tem um negócio de Deus aqui é agora quando ele diz vai de luta, vai de chuva mas a tua semente não vai acabar agora é pra quem tem fé estenda tua mão pra frente e Deus vai botar semente na tua mão e agora? eu não sei semente do que você precisa quem tem fé da glória e quem é batizado quem é batizado agora é hora de falar em mistério Deus vai botar semente nova na tua mão aí meu irmão e senta a mão pra frente e quem tem fé fique de pé comigo agora isso com a mão assim quando eu disser fecha você fecha a mão e vai trazer tua mão no teu peito glória a Deus tomando poço no calabão da chuva que tem gente aqui que está atrás mas o pulo do filho com a semente acabando você não tem mais semente pra plantar isso é mentira de satanás onde você passou chorando você vai voltar cantando onde você passou chorando e voltará com o canto e com o cantinho de adoração Não peça nada agora, só glorifica As mãos pra frente, assim, pra fazer isso Só agradeça agora, não peça nada Só agradeça, só glorifique Fala aí, alguém pensou em voltar atrás Porque viu sua mão sem ser Alguém pensou que seu casamento ia acabar Porque estava sem sementes Talvez alguém vem para o templo Com a dispensa vazia, sem sementes Mas eu quero pedir ao dono da Seara Abre as comportas do céu esta noite, Senhor Abre o celeiro de sementes Sobre as nossas vidas desta noite Que não pare de agradecer, não pare de adorar Nós estamos no abanço